Gente, Operação Fogo Amigo é polícia prendendo polícia. 18 pessoas, entre elas 10 policiais militares, inclusive gente de patente alta. Foram presas aí na Bahia, Pernambuco, Alagoas também, suspeitas de participarem de um esquema que abastecia facções com munição e armas. Eram aproximadamente 10 mil munições por mês e 20 armas. Se a arma no mercado vale 5, no mercado negro, como eles dizem, eles vendiam por 10. Isso, no clandestino, eles vendiam por 10, por 7, ou seja, vendiam mais caro. E aí o pessoal que costumava esquentar as armas aí, nas lojas, que trabalham com esse tipo de material, enfim, muita gente presa. O Tayane, boa noite minha amiga. Hoje foi aquele verdadeiro sapeca, é polícia prendendo polícia. Polícia civil, polícia militar, polícia federal, ação conjunta e o resultado que você traz pra gente. Isso mesmo, Murilo. Boa noite pra você, pra todo mundo que nos assiste. Esse é o resultado da Operação Fogo Amigo, deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público, que investiga policiais militares da Bahia, Pernambuco e Alagoas, além de empresários, lojistas e CACs, né, que são atiradores, colecionadores, suspeitos de uma organização especializada que vendia armas e munições para facções criminosas. Murilo, pasme, entre 18 pessoas presas, 10 eram policiais militares. Como vocês podem ver nessas imagens aí, aqui em Salvador, 3 policiais militares foram presos. Entre os militares, 2 eram capitães da PM. Um deles já foi identificado como Mauro das Neves Granfaldi, ex-subcomandante da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar. Na operação, foram apreendidas mais de 20 armas de fogo e milhares de munições, Murilo. Dentre elas, fuzis. A gente conversou com o delegado Rodrigo Mota, que vai dar um pouquinho, né, sobre como foi essa operação. Vamos ouvir. Vemos hoje o cumprimento de 20, de 33 mandados de busca e apreensão e a tentativa de cumprimento de 20 mandados de prisão, sendo que desses 20, apenas dois não foram cumpridos até o presente momento. O que a gente acredita é que existia em Juazeiro uma facção criminosa, que eles, que principalmente aí, que era essa facção que eles comercializavam. E a partir daí, essa venda de munições lá na região veio também para uma outra facção aqui de Salvador, que eram facções ali que tinham algum tipo de ligação. Isso mesmo, viu, Murilo. Além disso, foi determinado o bloqueio de valores de mais de 10 milhões de reais dos investigados, além da suspensão da atividade econômica de três lojistas que comercializavam material bélico de forma irregular. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, comercialização ilegal de armas e munições, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A pena, Murilo, para esses crimes é de até 35 anos de prisão. Ainda bem que a gente ainda tem uma polícia de bem que corre atrás desses bandidos disfarçados de policiais. Eu volto com você. Isso, Thay. Muito obrigado. Olha aí, dentro do cofre. Vocês observam ali, ali dentro daquele cofre tem dois fuzis.